Pedro Xavier A noite vem chegando e eu não quero mais lembrar E a todo momento contigo eu quero estar Tá bom, você venceu, encontrou alguém bem melhor que eu E o que você me diz? Pedro Xavier, não quero mais ficar aqui Tudo bem Você ama esse cara e me diz que me ama também Tô bem mal Ferido o coração, tá machucado e acelerado Complicado demais Você chega e diz Realmente não era pra ter terminado assim Quem decidiu foi você Me perder Agora já é tarde pra se arrepender Quem decidiu foi você Me perder Agora já é tarde pra se arrepender Não quero mais você Pedro Xavier A noite vem chegando e eu não quero mais lembrar E a todo momento contigo eu quero estar Tá bom, você venceu, encontrou alguém bem melhor que eu E o que você me diz? Pedro Xavier Pedro Xavier Não quero mais ficar aqui Tudo bem Você ama esse cara e me diz que me ama também Tô bem Tô bem mal Ferido o coração, tá machucado e acelerado Complicado demais Você chega e diz Realmente Realmente não era pra ter terminado assim Quem decidiu foi você Me perder Agora já é tarde pra se arrepender Quem decidiu foi você Me perder Me perder Agora já é tarde pra se arrepender Não quero mais você Bom dia Pai 2 3 2 2 3